Porque o teu amor é melhor Do que a vida Os meus lábios te louvarão Enquanto eu viver Em teu nome levantarei As minhas mãos A minha alma se fartará Só em ti Só em ti A minha alma se fartará Só em ti Só em ti, meu Jesus Só em ti A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Meu Jesus Porque o teu amor é melhor Do que a vida Os meus lábios te louvarão Enquanto eu viver Em teu nome levantarei As minhas mãos A minha alma se fartará Só em ti Só em ti A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Meu Jesus Só em ti Só em ti A minha alma se fartará A minha alma se fartará Só em ti 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 Só em ti